Esse aqui é o próximo. Você vai dar risada nessa aula também, tá? Nessa minha aula aqui também. É fazer a diferença entre U e U em francês. Existe uma coisa que eu chamo de matemática das letras. Em francês, quando você junta duas vogais, muitas vezes, ou até três vogais, você muda o som daquelas vogais. Por isso que o francês é conhecido como uma língua difícil. Dá um nó na cabeça, você vê as coisas escritas de uma forma e tem que pronunciar de outra. Quando você conhece o sistema, quando você conhece o método que faz com que você entenda a lógica por trás disso e, principalmente, saiba executar, aí não tem mais dificuldade pra você. E aí acontece isso com o som do U. Às vezes as pessoas querem fazer biquinho pra tudo em francês. Quem aqui já ouviu falar que pra falar francês precisa fazer biquinho? Eu sei que muitas vezes as pessoas acham que tem que enfiar um biquinho em tudo quanto é lugar em francês pra conseguir se comunicar. Aí faz o quê? Faz assim, ó. E sai tudo errado, meu querido. A gente vai arrumar isso já. Existem dois sons semelhantes em francês. O som do U e o som do U. U se escreve OU e U se escreve U sozinho. Então eu coloquei aqui três palavrinhas pra vocês. Cucu. Cucu em francês. Eu poderia ter escrito só a metade, ó. Cucu em francês não é essa palavra feia que você pensou. Eu até ouvi uma risadinha lá embaixo. Cucu não é feio em francês. Cucu significa simplesmente pescoço. Esse aqui é o meu cu. Vocês estão vendo o meu cu hoje, sabia? Esse aqui é o meu cu, ó. Mon cu. Mon cu. Então eu sei que é estranho você falar isso, mas é que você tem que mudar a lógica da cabeça. Você tá falando outra língua, tem que pensar de outra forma. E cu se escreve C-O-U. Tem gente dando risada. Não consigo falar pescoço. Então tira essa ideia da sua cabeça, porque aí só tá na sua cabeça. E não precisa fazer biquinho. Porque aí é o contrário. Se você ficar com medo de falar cu em francês porque você acha que você tá falando coisa feia e aí você colocar um biquinho, daí sim é que você vai estar falando aquela coisa que você não quer falar. Então se você falar cu ao invés de cu, tá errado. Você tá falando aquilo que você não queria falar e que você meteu um biquinho aí só pra fugir e deu ruim. A gente precisa mudar isso. Então você precisa entender a lógica. C-O-U é sem biquinho. Cu. Normal. Como em português você falaria e não significa coisa feia. U. Sozinho, letra U. Cu. Que aí eu faço biquinho. Significa aquela coisa feia. Então eu coloquei aqui, ó. Cucu. Cucu. É uma forma de eu falar oiê em francês. Cucu. Cucu. E aí você precisa entender. Não vou forçar o biquinho só porque eu tô falando francês. Não sou um personagem. Eu sou eu mesma falando francês, né? Então não precisa exagerar, não. Aí eu coloquei uma outra palavra pra sair dos exemplos de cu e falar ui, ui, ui. Então assim, sempre que aparecer o U, eu não preciso exagerar no biquinho. Sempre que aparecer o U sozinho, eu vou exagerar no biquinho. Pra você que tá com dificuldade de fazer esse biquinho, saiba que você tem que fazer um biquinho, como se você fosse assoviar e tentar falar um i, mas com cuidado de não abrir os cantinhos da boca, tá? Então é i, i. Eu não posso deixar minha boca abrir assim, ó, pro lado. Porque se ela abrir pro lado, vira o i. Aí você pode juntar o R que a gente trabalhou antes com o U que a gente tá trabalhando agora. O acento em francês, principalmente na letra E, ele não muda a sílaba forte. Ele não muda a sílaba tônica da palavra. O que ele muda é o som da letra E. A letra E sozinha, ela tem um som de ã, ã, que a gente vai ver já, em seguida. Mas a letra E com acento, dependendo pra que lado é o acento, se for um acento pra frente ou pra trás, pra trás seria o da crase, a gente vai pronunciar isso de uma forma diferente. Eu adorei o comentário do GFBL, que falou conseguir e me sentir chique. É exatamente sobre isso. Quando a gente consegue perceber que a gente tá aproximando a pronúncia do francês real, a gente se sente chique, se sente elegante, se sente conquistando algo que a gente quer conquistar. Então, bravo, possar. Então, eu coloquei algumas palavras pra te lembrar que o acento agudo, que é o acento que vai da esquerda pra direita, subindo, ele é o acento que vai marcar o som E. Como se fosse E de Elisa. Lembra de mim e lembra do som. E, E. O acento, ao contrário, que seria o equivalente da nossa crase, que aponta, digamos, para trás, é o acento que vai marcar o som E, E. Então, dá um mozinho na sua cabeça, mas uma vez que você entender isso, você nunca mais vai esquecer. E, 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 E. E sem acento, se uma palavra termina sem acento, com E sem acento, eu não falo esse E. Mas se essa palavra tem um E no meio da palavra e não tem acento nenhum, eu vou falar E, e eu já vou mostrar isso pra vocês, porque eu vou comparar com um outro som, tá? Então, lembra disso. O acento em francês muda o som da letra e não marca a sílaba forte. É por isso que uma mesma palavra pode ter vários acentos. Por exemplo, a palavra aluno, que é essa primeira palavrinha que tá aparecendo aí. Eu falo eleva. Olha só. Na boca. Eleva. Eleva. O segundo som, que é o acento tipo crase, eu vou abrir mais. Eleva. 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 Ó, depois a gente tem evento, evento, e ainda telefone, telefone. A mesma palavra pode ter dois, três acentos, né? Acho que três é o máximo. Mas, enfim, poderia ter vários, é só porque eu tô marcando o som daquela palavra. A gente viu o som do E, E. Agora é importante a gente ver esse quinto aqui. E pra vocês, esse quinto em som de ã, ã, ã. Esse é um erro clássico. Porque as pessoas confundem o ã com o ã. ã, 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 ã. Tá achando que é parecido ou que é diferente? Pois então. Esses dois sons são bem diferentes, na verdade. Eu quero que você faça, por favor, um teste. Quando você fala ã, ã, em português, tipo ovo, ovo. A sua língua encosta nos seus dentes de baixo ou não? Fala aí. Fala ovo pra gente ver. Ovo, ovo. Encosta ou não encosta? O correto seria você me dizer que não encosta nos dentes de baixo. Ovo, ovo. A sua língua, ela vai recuar um pouquinho. Imagina que os seus dentes estão aqui. Ovo. Imagina que esses aqui são os seus dentes. Esses aqui são os seus dentes e essa aqui é a sua língua. Aí, a sua língua, pra fazer o som ã, ela faz assim, ó. Ela afasta dos dentes. Pra fazer o som do ã em francês, que é fechado, ã, ã, é exatamente a mesma boca. Mas a sua língua escorrega pra frente e encosta aqui, ó. Então, eu faço ã, ã, gruda a pontinha da língua lá nos dentes de baixo. E você vai pronunciar o som do ã em francês, que é esse som fechado. ã, ã. ã, 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 ok? Então, a gente tem ã, 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 ã. E esses são sons bem diferentes em francês. E esses são sons bem diferentes em francês.